Paz e bem, hoje dia 28 de março, a nossa família franciscana celebra a bem-aventurada Joana Maria de Mailé. Relutante em casar aos 16 anos, viúva com pouco mais de 30, expulsa de casa pelos parentes do marido, nos restantes 50 anos de sua vida, foi obrigada a viver sem abrigo. Tantos percalços estão concentrados na vida da beata Joana Maria de Mailé, que nasceu rica e mimada no castelo de Pela Roche, perto de Saint-Quentin, Torine, em 14 de abril de 1331. Seus pais eram o barão de Mailé e Joana, filho dos duques de Monte Bazon. Sua família se destacava pela devoção. Ela cresceu sobre a orientação espiritual de um franciscano, mostrando uma particular devoção à Maria. Dedicava-se às orações prolongadas e fez precocemente o voto de virgindade. Aos 11 anos, no dia de Natal, pela primeira vez teve um êxtase. Maria Santíssima lhe apareceu segurando em seus braços o menino Jesus. Uma doença que quase a levou à morte, serviu para desprendê-la mais e mais da terra e torná-la mais próxima de Deus. Na idade de 16 anos, aparece no cenário de sua vida um parente da mãe que se tornou seu tutor, o que sugere que os pais morreram prematuramente. O tutor combina, de acordo com o costume da época, o casamento de Joana com o barão Roberto II de Silé, um bom jovem, não muito mais velho do que ela, seu companheiro de brincadeiras na infância. E isto, apesar de estar ciente da inclinação de Joana para a vida religiosa e de seu voto de castidade. Portanto, é um casamento contra a vontade da jovem. Providencialmente, o tutor morreu repentinamente na manhã do dia do casamento. E a impressão no noivo foi tão grande que propôs a Joana viverem em perfeita continência, isto é, como irmão e irmã. Seu consentimento é imediato, já que estava preparada para isto pelo seu voto de virgindade. Apesar das premissas, o casamento funcionou e bem. Como base da união, eles colocaram o Evangelho e viveram-no plenamente, resultando em muitas boas obras, como adotar algumas crianças abandonadas, alimentar e cuidar dos pobres, ajudar os empestados. Na verdade, tinham muito o que fazer. Nunca se viu tanto movimento no castelo, desde que se espalhou a notícia de que o casal seria extremamente caridoso. E pensar que não faltavam problemas para eles, como quando Roberto teve que ir para a guerra. Estamos na época da Guerra dos Cem Anos. Foi ferido e preso pelos britânicos. Para libertá-lo, Joana pagou um resgate elevado, o que afetou fortemente o patrimônio do casal. No entanto, eles não perderam a fé. E uma vez instalados marido e mulher lado a lado, primeiro trataram dos contagiados pela peste negra depois dos leprosos. Roberto morreu em 1362 e Joana, viúva aos 30 anos, vê toda a família de seu marido se voltar contra ela. A principal acusação, ter esbanjado a fortuna da família. Assim, ela foi expulsa do castelo de Sine e ficou sem casa, sem um tostão, forçada a viver da caridade. Mas, mesmo na rua, os parentes ricos continuavam a persegui-la. Enviavam seus serviçais para lançar-lhe insultos quando ela passava, porque não queriam rebaixar-se para fazê-lo pessoalmente. Ela renunciou a todos os seus bens e foi morar em um casebre construído junto ao convento dos frases menores franciscanos de Tours, onde a levava uma vida de penitência, contemplação e pobreza contínua a mendigar o pão. Ela gozava de várias aparições da Virgem Maria, de São Francisco e de Santo Ivo, o qual recomendou que ela ingressasse na Ordem Terceira de São Francisco. Joana sofria e, com um amor sem limites, não tinha um mínimo de ressentimento. E, para sabermos onde ela encontrava tal força e tanta bondade, olhemos para suas longas horas de oração, sua grande penitência, seus sacrifícios. Escolheu para vestir uma túnica grosseira e rude, muito semelhante à roupa de seus amados franciscanos, de cuja intensa espiritualidade vive. Continuou a fazer caridade com os doentes e os prisioneiros condenados à morte, se não mais com dinheiro, com a sua presença e seus humildes serviços, consolando-os quando não podia fazer nada melhor, intercedendo por sua libertação, quando atingiu popularidade e pôde usá-la em proveito do próximo. Devido à sua reputação como uma mulher de Deus, ter se espalhado pela França, muitos a procuravam pedindo conselhos. E entre aqueles que bateram à sua porta, havia também algum daqueles que a tinham insultado antigamente e que ela recebe com amor e paciência. O rei de França, Carlos VI, que estava em Tours, foi visitar a penitente famosa que lhe pediu para libertar alguns prisioneiros e dar a outros ajuda de um capelão. Em 1395, Joana mudou-se para Paris, onde se encontrou outra vez com o rei da França, Carlos VI, e sua esposa, Isabel da Baviera. Ela aproveitou a oportunidade para criticar o luxo da corte e a vida silenciosa dos cortesãos. Em Paris, ela visitou a Saint-Chapelle para venerar as relíquias da paixão de Cristo. Apesar da frágil saúde e das dificuldades de sua vida penitente, Joana atingiu a idade de 82 anos e morreu em 28 de março de 1414, cercada de uma sólida reputação de santidade e foi sepultado na igreja franciscana. Infelizmente, o seu túmulo foi profanado pelos calvinistas nas guerras da religião. Sua fama de santidade era tão difundida que os fiéis a veneravam espontaneamente. Como resultado, em apenas 12 meses foi instaurado o processo diocesano informativo para sua canonização. Mas, mesmo após a morte, Joana tem que esperar. Sua beatificação só ocorreu muito mais tarde, em 1871, pelo Papa Pio IX. A aparição de Santo Ivo, a Beata Joana Maria de Mailé. A Beata relatou uma visão de Santo Ivo em uma época difícil de sua vida. A jovem baronesa tinha ficado viúva e foi expulsa do castelo pelos parentes, que alegavam que ela tinha encorajado a excessiva caridade de seu esposo, em detrimento do novo herdeiro. Após ser maltratada, inclusive pelo serviçal a quem tinha dado refúgio, ela retornou à sua família em Tuz. A aparição é contada por dois historiadores da Ordem Terceira. Santo Ivo aconselhou-a a deixar o mundo e a tomar o árbitro que ela estava usando. Outro biógrafo diz, Se vós deixares o mundo, gozareis mesmo aqui na terra as alegrias do paraíso. Os mesmos autores especulam se Joana não hesitou diante da perspectiva de renunciar a tudo. Pobre e pequena baronesa, ela ficou amedrontada diante da prometida liberdade da pobreza e acreditou que poderia desfrutar da paz no último refúgio, seu lar. Mas a vontade de Deus era outra. Joana deve ter mesmo hesitado, pois somente depois de uma visão de Nossa Senhora, que repetiu o mesmo conselho, é que ela tomou o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Viva a bem-aventurada Joana Maria de Mailé!